Lá! Não é assim que começa esse canal? Opa! Hoje, gente, é um dia frio aqui em São Paulo Já nublado, coisa que não é difícil por aqui E a gente tem algumas coisas pra fazer A gente falou assim, por que não vlogar? A galera daqui desse canal é um vlog E é isso Né, Guilherme? Você tem alguma coisa pra falar? Com certeza Com certeza eu tô concordando que vamos vlogar Mas pra falar, eu queria falar que a gente tá indo lá no dentista E pode ser que acabe a imagem aqui agora Porque eu não sei se ela vai autorizar a gente a filmar lá Eu não sei se eu nem vou filmar lá, porque eu tenho vergonha É Entendeu? Porque ele é valente que só Quando chega nos lugares ele morre de vergonha É Aí É Mostra o túnel A gente faz os vlogs, vocês podem reparar que só eu falo no vlog Porque se vir uma pessoa a 10 metros de distância Porque ele fala, não, ela vai filmar uma pessoa Ela guarda a câmera Aí deixa eu falar pra vocês Nós estamos indo lá na dentista Acho que a gente nunca mostrou aqui no YouTube Mas no Instagram a gente mostra muito Eu e o Guilherme temos bruxismo E eu usava uma placa nos dentes de baixo E essa placa tá horrível E eu fiz uma outra Lilás com glitter E o Guilherme tem um azul Nossa, no brilho Desculpa gente, espera aí É o túnel chefe É o túnel Porque aqui tem muitos também em São Paulo E aí eu tô lá pegando Nossa Senhora Tô indo lá pegar minha placa Ajustar Porque depois que molda tem que ajustar e tudo mais E o Guilherme tá indo lá também Talvez eles gravem os fakes A gente tá indo na Doutora Rosana Que aliás Fica aqui minha indicação pra quem é de São Paulo Eu sempre dou essa indicação lá no Insta Várias seguidoras já foram lá Porque é muito difícil achar dentista assim, gente Assim, na sorte Inclusive eu tava indo numa dentista Que me fez algumas coisas bem erradas aqui em São Paulo Porque eu não conhecia Enfim Achei ela na internet e fui lá E aí tivemos a sorte de achar a Doutora Rosana Vou deixar até o arroba dela aqui Se alguém tiver prisão de dentista Ela fica na Vila Mariana Gente, olha essa parede de glitter Aquele ali é Guilherme Tudo bom? Agora ele não fala, gente Ficou com vergonha O Guilherme tá ali deitado, ó gente Tô fazendo a restauração Refazendo a restauração dele Tem uma anestesia aqui Depois vai dar um sorriso pra gente Aqui na Doutora sempre tem lanche, ó Não, dá um sorriso Não é quando você fala É... Tá difícil Já tava dormindo lá? Por que você tá com esse olho assim? Não, deu... Toco a... Tá do lado difícil Ouvido por quê? Meu problema foi resolvido Graças a Deus e graças a Doutora Foi complicado Foi complicado Tava com uma infiltração Infiltração, né Doutora? Infiltração Infiltração Tava tenso o negócio Aí... Resolveu Graças a Deus Espero que eu não fique mais assim o dia todo E vai Umas boas horas É isso aí Saímos da dentista Gente Guilherme fez a restauração dele E olha a minha placa Tirei a placa aqui, gente Tudo devidamente higienizado, tá? A minha placa é lilás com glitter E lá na Doutora Ela faz de tudo quanto é cor Tipo verde e limão Azul clarinha Rosa E ainda tem todas as opções com glitter A do Guilherme Quando eu mostro ela em casa Quando eu mostro ela em casa Eu acho que ela em casa eu mostro É azul Que também é linda Do Grêmio? É do Grêmio Tudo que o Guilherme pode escolher ele põe azul Porque ele é gremista Gente Olha que coisa mais linda Eu não sabia nem que era possível Aí eu usava nos dentes inferiores E a minha era transparente Tava horrível Mesmo colocando água oxigenada toda semana Ela tava ficando amarela E é isso Estamos indo embora Já são 1h05 Não deu tempo da gente fazer almoço nem nada Então quando chegar lá em casa Eu vou mostrar o que a gente vai almoçar Que eu já pedi aqui Oi gente Eu quero pedir pro Guilherme mandar um beijo Manda um beijo Manda de perto Pra eu ver esse beijo todo A minha placa é a coisa mais linda Vou mostrar pra todo mundo o tempo inteiro Ela é rocha com brilhos E aí Rocha Ela é rocha com brilhos Ela é rocha com brilhos Como chegamos agora já é 1h25 O que a gente pediu pra almoçar? A Live Up Que eu amo A Live Up Pra quem não sabe gente Tem congelados E também tem Pronta entrega assim Tipo a salada Tipo não Só a salada A salada só a pronta entrega Vem fresquinha Fresquinha Fresquinhas Fresquinhas Eu fui ali pegar a salada pra mostrar Mas tá dizendo aqui na caixa que chegou Que eles agora também tem broto Ó Pizzas Gente eu quero comer Enfim a salada vem super fresquinha E a gente tem o cupom de desconto Isso aqui não é publi tá? Mas vamos botar o cupom Ah mesmo que fosse Eu tô avisando que não é publi O povo vai e não sinalizou publi Não sinalizei é porque não é publicidade Porque se tem uma coisa que eu amo fazer é publicidade Eu também eu gosto Eu gosto Essa aqui é a favorita do Guilherme Que é frango e avocado Gente e essas saladas São gigantes assim Você come e fica lotado Se for uma pessoa que come medianamente aí Dá pra duas pessoas comerem Não eu como e fico satisfeitíssimo Satisfeito porque o Guilherme é chique Eu falo cheia né Com a barriga cheia Barriga bucho cheia E olha como é que vem o molho E eu falo satisfeito Eu tô falando mais devagar do que eu falo É porque eu tô meio lesado aqui das injeções Vamos que vamos Tudo certo Olha que gracinha que vem o molho gente O do Guilherme é mostarda e o melão E o mel balsamico E se você quiser mais molho Dá pra você pedir extra tá O meu é o frango fuzile E com carne Carne não gente Frango que no caso é a carne E queijo de cabra Nossa bonitão viu Gente isso aqui tem um molho pesto já Que fica loucura Esta salada É loucura loucura A gente vai almoçar Se a gente tiver com cupom válido Eu vou escrever aqui na tela Para quem quiser provar esta salada Eles entregam aqui em São Paulo Grande São Paulo Vários São Paulo Tchau Voltamos Já bem mais tarde Porque nós vamos gravar Comemos a saladinha já Há muito tempo Há muito tempo Já tá escuro Essa casa gente Eu vou virar aqui Porque o Brasil tem que ver O caos que a gente vive Não dá pra ver Que sorte Porque as luzes ofuscam Não dá nem pra te ver Aqui ó Agora ó Regulou agora Deu pra ver mais ou menos Esse domingo Já sai o primeiro Panetone do povo Que vocês estavam assim Desesperados Porque a gente tava tentando diluir O panetone Dentro dos vídeos de provando E o povo não A gente já foi diluir com água Não deu certo Vamos diluir agora Não vamos diluir né mano Isso a gente não vai diluir Mas eu espero que você tenha gostado do vídeo Que se inscreva no canal E que a gente volte em breve Beijinhos de luz Tchau Guilherme Tchau pessoal O pessoal não tá me vendo aí Deixa eu ir dar um tchau Vem dar tchau Vem dar tchau O que que é com nós? Opa É isso aí Vamos gravar um vídeo aqui agora Você mostrou pro pessoal O que que vai aparecer Quando a gente tá combinando Você mostrou pro pessoal Quais vão aparecer Porque os purins eles tem prioridade Em saber o que acontece Porque quem é inscrito no canal Esse aqui já sai domingo, tá? Esse aqui vai sair hoje Gente, olha isso aqui Esse aqui é o que eu tô mais louca pra provar Recheado com fundi de morango Eu tô aqui Que marca é essa? Conhece? Cacau show Landata O salgado Que cês tão louco atrás Da Balduco E um sabor de caramelo salgado Gente, isso aqui vai ficar muito interessante Dá tchau galera Tchau galera A gente filma nessa loucura aqui Questão de luz aqui Tem mais luz aqui pra trás E é isso Valeu, falou Ó a minha bíblia ali atrás A resenha tá aqui no card Beijo Tchau